Bicho, hoje nós vamos ver os 6 gols mais absurdos de Marcelinho Carioca. Por mais que ele fosse um cara baixinho, ele fazia coisas gigantes dentro de campo. E bicho, eu vou logo adiantar pra você. É um gol mais absurdo que o outro. E eu não estou exagerando. Na sexta posição temos Marcelinho Carioca vs Goiânia. Em 2001, na época óbvia que ele jogava com a camisa do Corinthians. É um gol de falta e dá uma olhada na trivela que ele manda com muita facilidade. Mas dá uma olhada, bicho, aonde esta bola foi. Na quinta posição temos um gol de pênalti do Marcelinho que parece ser fácil, mas na verdade, bicho, o que ele fez com esse goleiro foi humilhante. Esse gol aconteceu em 1998. Se você conhece pelo menos um pouco do Marcelinho, você lembra desse gol. Ele avisou, o Pascal foi em cima dele quando terminou o tempo, ele avisou, vou pra lá, pro Amaral, sair lá, não é, jogando como zagueiro. Ele avisou, atenção, lá vai Marcelinho, atenção. Faleão, gola, uma cobrança de penalidade máxima. Alvo, volta a cobrança no pênalti do Marcelinho. Na quarta posição temos Marcelinho Carioca na época que ele jogava com a camisa do Vasco. Esse gol também é absurdo porque ele pegou um bate-pronto, meu amigo, extremamente difícil de fazer, bicho. Esse aí é o Moraes. Escapou bem, hein? Partiu pra cima do Daniel, ganhou e lançou o Marcelinho. De pé esquerdo, que golaço! Gol! Na terceira posição, Marcelinho Carioca versus Vasco desta vez. Em 1998, uma falta, ele bate essa bola de um jeito, bicho, que a bola vai e volta. Faz uma curva espetacular que deixa o goleirão completamente confuso, velho. Enfim, dá uma olhada que gol espetacular. Aí o Caetano, preocupado. Vai ser a primeira bola direta contra o goleiro Caetano, que entrou no segundo tempo no lugar do Carlos Germano, que sentiu as costas. Aí Marcelinho, há muito tempo ele não faz um gol de pauta. É sempre uma esperança pro torcedor do Corinthians. 15 no segundo tempo, partiu Marcelinho, a calça! Na segunda posição, temos outro gol extremamente conhecido, Marcelinho Carioca. Um jogo entre Corinthians e Palmeiras em 1995. O Veloso, que era o goleiro do Palmeiras, não pediu barreira, tava muito longe a falta. Mas o Marcelinho não tinha essa. É muito difícil fazer um gol desse, cara. Olhando eu pareço fácil, mas é extremamente difícil. Ele vai bater direto, né? Não tem nem barreira, hein? É o que ele faz, Veloso! comercial Silva! Maravilhosa correnta de Marcelinho as. Maravilhosa correnta! Maravilhosa correnta! Maravilhosa correnta! E claro, na primeira posição, se você conhece também um pouquinho do Marcelinho Carioca, você já imaginou que esse gol estaria na primeira posição. Um gol de placa que ele fez contra o Santos, simplesmente um gol de gênio. Um gol de placa que ele fez contra o Santos, mas é um gol de placa que ele fez contra o Santos,